E aí, meu povo! E vamos aí pra mais um vídeo de continuação de Mimes BTS... Mimes... Parece um mosquito agora falando. Mimes BTS VR. E a parte 2 aí do vídeo de ontem e ontem. Então vocês viram como que parou da última vez, né? A minha mãe falando que a filha não estuda, que não tem não sei o que, mas não tem mais jeito. E eu talvez assim me conectei um pouquinho, entendeu? Porque aqui em casa acontece, não é mesmo? Entre eu e minha avó. Mas bora lá de continuação pra ver o que mais vem aí pela frente. Oi, oi! Eu sou o Vini. Seja super bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos. Trazendo hoje pra vocês a finalização e a continuação, no caso ali, né? Do vídeo de ontem e ontem. Porque a gente assim, adora dividir os vídeos em dois. É o meu jeitinho fofo dizer. E vocês odeiam, né? Que dá vontade de me socar. Porque eu não termino o vídeo no dia certo. Mas, gente, se você está brotando neste canal aqui e é a sua primeira vez, Não se esqueça aí de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações de vídeos futuros. E, lógico, seja... Travou! E, lógico, seja super mais. Que bem-vindo! Às vezes eu tenho que falar parar, sem falar devagar. Porque a minha mente, gente, e a minha língua não funcionam ao mesmo tempo. Mas, enfim, esse sou eu. Então, gente, também vamos fazer o quê? Aqueles três passos, que é curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Pra sempre estar divulgando o canal pra muito mais outras pessoas. E a nossa família, lógico, crescendo cada vez mais. Agora, bora lá que eu vou mostrar o canalzinho que fez este videozinho aí. Se você ainda não conhece, é lógico. E o canal que a gente está trazendo o vídeo é o canal do Universo K-Pop. E se você ainda não conhece esse canal, o link vai estar aqui na descrição pra vocês clicarem e já irem direto pra lá. Mas, primeiro, entendeu? Vai assistir o vídeo comigo, pra depois vocês irem pra lá. Entendeu? Até fiquei nervoso que eu falei um negócio rápido. Vem assistir comigo, depois você vai pra lá. Porque lá tem muito mais de 130 vídeos, entendeu? Pra vocês assistirem. E tem também o canal secundário deles. Que tem, eu acho que, uns sete vídeos ali que eles postaram. Que também faz parte aí do Universo K-Pop, que é o Universo BTS. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? E agora, bora lá, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o likezinho. E vou voltar só um pouquinho ali, ó, da parte, ó. Ah, mãe! Mas pra passar o teste... Tempo de estudar. Quer ganar quem, Marcelina? Você não estuda, nunca estudou, minha filha. Nunca pegou um livro. Eu tô atrasado, tô tentando andar. Parece até eu que não quero. Deixa quieto. Tem um caminhão na minha frente, eu não consigo passar de 20 km por hora. Eu tô estressado. Ele tá soltando tanta fumaça que a camada de ozônio tá chorando. Minha geração não vai ter onde morar. Gente, que lua linda! Gratiluz! Apresento pra vocês os meus dois lados. O irritado e do nada. Passou um minuto. Mas eu tô... Gente, que lindo! A irritação já passou, entendeu? Olha uma... Nossa! Não era fumaça, entendeu? Não era fumaça. Mas é a pior... Eu acho que poderia ser fumaça mesmo, entendeu? Que tivesse na minha frente. Mas... Nossa! Vocês não têm noção do que que era. Eu juro pra vocês que nunca iam imaginar. Passou o quê? Não tem aqueles carros que carrega boi? Mas não tava carregando boi. Tava carregando um monte de porco. Entendeu? Um monte de porco fedido. Gente, eu queria muito que fosse só fumaça. Mas foi um show de merda. Por exemplo, eu tava dentro do Rio Tietê. Entendeu? Dando um tibum lá dentro. Porque misericórdia, gente. Que coisa pior é você passar de carro atrás desses carros fedidos. Puta merda! O seu pulmão fica com aquele cheiro ali, eu acho que por uma semana. E pra atirar tem que jogar álcool lá dentro. Eita, nós. Quando conheci o K-pop, eu... Tá sem som? Achei! Tirou o som. Acho que deu direitos autorais, hein? Super Junior, Big Bang, Twice. Foi bem assim. Eu nunca que eu conhecia. Nossa. Cara, eu me identifiquei demais. Socorro. Por quê? Que pra quem não conhece, como que eu conheci o BTS? Eu conheci como? Fazendo reacts de clipes. Sai um clipe, eu tô lá. Pá! Fazer react. Sai outro clipe. Pá! Tava fazendo. Do nada, me aparece um clipe. Qual que era o clipe mesmo? Eu não lembro. Mas era do BTS. Eu não lembro qual que foi o... Mas muito tempo atrás, gente. Já tem três anos atrás, eu acho. Ou dois anos, não sei. Acho que são três. Quando eu vi, meu amor, eu falei. É isso aqui mesmo, ó. Eu quero pra minha vida. Selina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. É sua filha, né? É, é minha filha. A minha irmã acorda quase de manhã. É, é sua filha, sim. É, eu fiz com o dedo, né, Carlos? Aberto. Vai, meu caralho! Vai! Oxi! A ver, tá nem sentindo ciúme, ela vem com as porra das perguntas. Vai, meu caralho! Vai! Gente, a... Não tinha ninguém na porta. E o quadro também despencou. Também... Eu acho que eu não me mexeria, entendeu? Porque se eu ficasse paradinho ali, ele ia achar que eu fosse um objeto decorativo da casa, entendeu? Então, eles iam atacar os outros que estavam se mexendo. Então, tá tudo certo. Às vezes... Tá nem sentindo ciúme, ela vem com as porra das perguntas hipotéticas, que é a porra que eu tenho ódio. Você aqui, ó. Amor... Se a Anitta aparecesse pelada na tua frente... O que é que tu faria? Eu não guardo essas brincadeiras, cara. Ela fala, amor, vai a brincadeira. O que é que tu faria? Eu falo, amor, eu imediatamente pegaria uma toalha... Eu falo, Anitta, por favor, cubra-se em nome de Jesus. Eu ia fazer isso. Mas essa é a resposta que ela não quer ouvir. Ela fala assim, amor... Anitta, amor... Ai, amor, fala o que é que tu faria? Eu falo, tá bom, amor. Eu ia olhar. Lá, pronto, aí. Morreu? Eu ia olhar. Pronto. Eu ia olhar. Morreu. Beleza. Daí pra frente, a tua vida é Anitta só. Fala, amor, esqueci a toalha. Ela fala, pede a Anitta... Não. Ai, gente, mas... Eu sou dessa pessoa que faz do nada essas perguntas assim, tá? Putute. Fala, amor... Ai, é que ele falou lá, bonito, né? Ele é, o quê? Bonito sou eu mesmo, hein? Tá um negócio de pegar... A ganta que sai. Mas é assim, gente. É assim que a gente pega as pessoas. Ah, é um amor assim que não é tão... Como é que fala? Eu esqueci a palavra. Mas enfim, bora continuar aqui. Pra eu lembrar, vai ser difícil. Lembra de quando você falava, cheguei mais rápido do que o... Eu conheço muita gente que comenta isso nos meus comentários. Que comenta isso nos meus vídeos, viu? A miséria do coelho tá aí dentro. É setenta e dano, é uma porra do ovo. Daí eu vou comer. Ela vai comer ovo na casa do caralho, rapaz. Eu vou comprar uma miséria. Gente, como que pode? Agora eu fico nervoso, viu? Um ovo. Um ovo assim! Não é nem assim! Se fosse assim, a gente até dava o valor, né? Mas é um ovo assim, caralho. Sessenta reais. Sessenta reais eu compro. Seis caixas de bombom. Eu enfio tudo no meu rego. E me dá cagareira. Entendeu? Coisa que uma caixinha desse tamanho de ovo não ia dar. Mas enfim, eu no meu quarto cantando K-pop. Mãe, abaixa o negócio. Eu só aumentava. Nossa, é bem... Nossa, gostei. Nossa, gostei. Nossa, gostei. Nossa, gostei. Eu estou até agora Tentando Ao mesmo tempo Eu achei interessante Eu achei um pouco assustador E achei um pouco hit do ano Entendeu? Queria pra colocar no meu despertador Disse eu lá pra me acordar Com essas cachorradas tudo gratinho Gratinho, entendeu? Aqui eu invento palavras novas Eu não sei se eu gostei Se eu não gostei Eu estou assim, dividido Comenta aí embaixo Gostou da música dos cachorrinhos? Porque eu não sabia a sua opinião Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pela companhia de todos vocês Um beijo especial Pra universo K-Pop Que sempre sai esses vídeos maravilhosos Pra alegar os nossos dias, entendeu? E é isso, ó Um beijão E lembrando Depois de amanhã Estamos aí juntinhos Novamente Amo todos Fiquem com Deus E até a próxima Eu fui Tchau 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 Tchau